Deus disciplina a quantos amam. Se por um lado nós temos que exercer e expressar o amor, o cuidado e a bondade, se nós somos homens maus e sabemos dar boas dadas aos nossos filhos, que pedindo pão nós não damos pedra, que dirá o nosso Pai Celestial, que é plenamente, perfeitamente bom. Mas por outro lado, nós precisamos aprender que se Deus ama, Ele corrige aos que ama. E a correção é um bem necessário sobre a vida de homens pecadores, que por um coração caído, por um coração transgressor, estão inclinados por terem nascido em pecado após a queda de Adão. Inclinados para o mal. Por isso, amados, e aqui eu estou vendo aqui, orem pelos seus maridos, esposas. Maridos, orem pelas suas esposas. Cada um cuide de forma excelente para que o casamento seja fortalecido, para que o casamento seja edificante. E assim possamos, então, feitos a imagem de Deus, refletir essa imagem em todas as áreas da nossa vida. Eu preciso refletir a imagem de Deus, por onde quer que eu vá, pois assim eu fui feito. Eu preciso refletir essa imagem quanto homem, pois como homem fui feito. Eu preciso refletir essa imagem quanto pai, pois também sou pai. Eu preciso refletir essa imagem sobre toda a criação, pois foi a nós dado o direito e o poder e o governo de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre toda a criação. A imagem de Deus deve ser refletida na minha vida, quanto ser criado no meu casamento e no meu relacionamento com os filhos. Então, amados, eu louvo a Deus por isso e porque nos deu tão grande privilégio. Deus nos deu um privilégio tremendo. Deus falou conosco e nos fez compreender hoje essa verdade maravilhosa. Agora eu queria que você colocasse aí e deixasse nos comentários. Você vai já anotando aí e deixando nos comentários aquilo que Deus mais falou com você, aquilo que chamou a tua atenção. Coloca aí já nos comentários, porque eu quero finalizar dizendo o seguinte. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e assim somos feitos à imagem e semelhança de Deus, essa imagem é uma representação visível de uma realidade invisível, nós precisamos compreender que, por conta do pecado, todos nós fomos afetados nessa imagem. e por causa disso, nós não refletimos perfeitamente a imagem de Deus. Mas há uma pessoa para a qual nós devemos olhar e nos referenciar. E essa pessoa deve ser o nosso modelo, a nossa referência, porque ela é a expressão perfeita da imagem de Deus. E essa pessoa é Jesus. Jesus é a expressão perfeita da imagem de Deus, a qual nós devemos olhar para Ele, nos espelharmos nele, nos referenciarmos nele, como o segundo Adão bem colocado. E olhando para Ele, devemos então modelar a nossa imagem, modelar a nossa vida, ajustar a nossa vida, para ser como Ele é. Pois esse não é o propósito futuro, esse é o propósito original. Ser como Deus é. É o propósito original desde o início da criação. E que está lá no futuro, como a meta. Então nós devemos olhar para Jesus, entrar nos evangelhos, olhar para o evangelho, compreender Jesus, entender o seu comportamento, as suas ações, as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus ensinos, olhar para Jesus e modelar a nossa vida a partir dEle como a referência máxima e perfeita para que possamos mais uma vez, modelando a nossa vida em Jesus, termos a imagem de Deus sendo restaurada em nós. E aí nós seremos realmente, iremos refletir de verdade a imagem de Deus quando refletirmos a imagem de Cristo. e aí e aí e aí